Os trabalhos seguiram nesta segunda-feira, no quilômetro 428 da BR-365, na ponte dos Vieiras, entre Patos de Minas e Guimarães. Nesta segunda, os trabalhadores realizavam o aterramento. Apesar dos trabalhos, transtornos ainda são gerados. O Djalma é de São João da Serra Negra e pela manhã passou por essa passarela e foi até a Seasa. Porém, na hora de voltar, não conseguiu passar pela passarela e teve que aguardar. Está complicado demais para nós, que depende de passar aqui nesta BR. E outra, nós veio de madrugada para a Seasa, aí deixou o carro de lá da rodovia e alguém buscou em nós. E agora nós está querendo atravessar de volta e nós não sabíamos que não podia atravessar. Situação semelhante à do Jairo, que deve contabilizar prejuízos devido ao desvio que o caminhão que leva os produtos fará. A passarela estava, aquela passarela lá estava na lateral lá, nós passamos na passarela. Não tinha ninguém, não impediu a gente de passar, agora não quer deixar voltar. A mercadoria a gente mandou no caminhão e deu a volta no Rio Paranaíba. É 220 quilômetros. Muito. Muito longe, a gente fazia com 40 quilômetros, agora era 220. Não deixa de danificar um pouco, a estrada está muito ruim, né? E além de danificar, encarece muito o diesel, né? Lá a gente paga, eu não pago frete, mas quem paga frete, quem paga 10 reais por um, vai pagar 20 reais, né? No sol do meio da manhã, Jairo, Djalma e Dejair esperavam para passar. Isso porque a passarela é instalada em dois períodos, às 7h30 da manhã e às 5h30 da tarde. Agora, fica a expectativa para que a situação seja resolvida, pois os prejuízos seguem sendo contabilizados. Primeira vez, já tem 23 anos, nós passamos aqui para ir para o Cease, então é a primeira vez que acontece isso com nós. Mas nós já sabíamos que alguma coisa ia acontecer na rodovia, porque aqui para nós, do dia 1º de outubro até agora, já choveu 200 e 300 milímetros, então a região não está acostumada com tanta chuva assim. Aqui para nós é bom de chuva, mas desse tanto não está acostumado não. Só atrapalha, para nós é mais difícil, ainda mais para o homem do campo ainda, que é mais complicado ainda. Nós está dando a volta lá no, o caminhão está dando a volta lá no Carmo Paranaíba, sabe? Então é 220 quilômetros, então para nós está ficando difícil. Está complicado demais, torcendo para ser bem rápido aqui, para eles reformarem bem rápido aqui, porque não está fácil não.